Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E é isso galera, vocês já viram o título aí do vídeo Roda Nova, Vida Nova, olha meu guerreiro Tá aqui ó, andei esses dias na chuva e tudo Minha roda da Intrépido, cara, foi até a última, cara Tô usando há um tempão, pouco mais de três meses, mas eu ando vários dias na semana E esmerilho mesmo Feedback que eu tenho da roda, irada, não estourou, tá aqui ó Tudo certo E aí, eu pensei, cara, vou colocar a roda nova, né Por que não fazer um vídeo e apresentar pra vocês as opções que tem no mercado de roda de street? E uma coisa que eu vou fazer, que eu nunca fiz, cara, é até uma vergonha dizer isso Eu vou investir num rolamento bom Então eu vou colocar um rolamento novo E vou colocar uma roda nova E eu tô aqui com o Alisson na Gol Roller Salve, moleque! Fala galera, só de boa E o Alinho vai me ajudar a escolher as rodas de rolamento Exatamente E quais são as opções, né? Exato, vamos ali, vamos apresentar rapidão pra galera Vou pegar aqui as rodas rapidinho Tem mais lá atrás Isso, tem mais lá atrás Mas aqui de primeiro momento, ó Pra nave nova do Zamba Temos a roda que é a considerada mais barateza do mercado aí Que tem um baita feedback da galera Que é a roda da Traxart Roda da Ilha vs Continente Vendeu muito no Brasil essa roda nos últimos meses A roda tem um excelente feedback também Pra galera do street A roda sempre representou A gente tem a Eulogy Que é considerada uma das mais conceituadas aí no mundo Né? Uma baita de uma roda Aqui o modelo do Chris Raffey E as rodas que o Zamba já tava usando Da Intrépido Que ele também deu um baita feedback aí A roda é bem boa Pra quem anda Detalhe, pra quem anda em pista de madeira Que é bem lisa e tal A roda é super indicada, galera A roda é da hora Vale a pena o investimento demais É, agora Então E rolamento? Rolamentos, vamos lá Tem muitas opções Muitas Rolamentos Nossa São muito top Tem de titânio Tem six ball Tem de cerâmica Deixa eu te falar, Alisson Mostra aí O que a gente achou Até é diferente A bilha profissional Galera Olha que pira Já vem o espaçador Tirou onda da galera Que usava bilha Bilha É ultrapassado Tá aí ó Rondar Inovando no mercado Com produto de altíssima qualidade Galera Uma galera Veio aqui atrás Desses equipamentos Porque a precisão E o desempenho É excelente Super indicamos Além dos outros produtos Que eles tem aí também E além dos Rondar Vai ficar na opção Do mestre Zamba Escolher qual A gente tem os Redbones O normal E o série O gold O série ouro A gente também tem Traxart E Everlong Modelo aí Do Kelvin Show de bola Pro model No caso né Everlong também É um excelente Custo benefício Agora vai ficar na mão Do nosso mestre aí Escolher qual vai ser O kit dele E pelo jeito Vai vir muita manobra Depois hein Então é isso galera Muitas opções E cara Eu já tomei o que certo Renovar Meu patins Com as rodas da Intrépido Curti demais Então não tem muito segredo O que eu vou dizer Pra vocês aqui Tem várias opções Tem desde gringa Nacional Aqui na loja Mas eu vou De Intrépido Tá ligado Qualidade de gringa E nacional E eu to usando Aí to confiando E to curtindo demais O que vai pegar agora É É que eu vou investir Num rolamento Cara E aí como eu falei Pra vocês Escolhi o Rondar Esse aqui ó Porra Irgado demais Cara Um de titânio Ó De titânio E o que pegou Cara É Que eu falei pra vocês Até no vídeo Que é uma vergonha Eu sempre usei O rolamento A backset Originais dos patins Tá ligado Sempre usei E aí Eu tava esses dias Na pista E tava sem meu patins E queria dar umas manobras E peguei o patins Do amigo meu Que tava com um rolamento Muito bom E tava com o Rondar Aí eu falei assim Cara deixa eu dar um rolê Falei Cara teu patins Voa cara Que irado Aí ele falou Cara Investi num rolamento Eu falei Cara É uma vergonha pra mim Como eu nunca investi Num rolamento O cara falou Zamba Todo mundo investe Num rolamento bom Cara Pelo amor de Deus Então É isso Eu vou pegar aqui ó O Rondar de titânio Cara E tem um preço Bem tranquilo Comparado com vários Rolamentos sinistros De 250 De 200 105 reais Cara 105 reais Rondar titânio Então eu vou montar aqui Minhas rodas novas Da Intrépido Com o rolamento Titânio Da Rondar E cara Não vou tá andando De patins hoje Eu vou agora Buscar a Júlia na escola E vou pra casa Mas vocês Vão continuar no vídeo E aí Eu vou mandar umas manobras Na pista Com a roda nova E com o rolamento Novo Que vai voar Agora vamos ver Vamos ver se vai voar Mesmo Igual eu senti Aquele dia E é pra vocês Vai ser um piscar de olhos Mas pra mim Vai ser tipo Um ou dois dias Vamos ver se eu vou conseguir Patinar amanhã Ou só sábado Hoje é quinta né Eu acho que eu só vou conseguir Patinar sábado de manhã Que aí eu vou terminar Esse vídeo Aí agora vocês vão ver Eu montando Essa belezinha No meu patins Demorou? Música Pra você for um piscar de olhos Da loja Aqui pra pista Mas pra mim Foi uns dois dias E cara Eu tô fazendo de tudo Pra mostrar O quanto eu tô decolando Com essas rodas novas E com esses rolamentos Da Rondar Titânio Tá ligado? É Eu vim ontem Aconteceu a mesma situação Eu coloquei o patins Eu coloquei o patins Cerâmica De um pulinho de um pulinho De um pulinho ali Que eu dei Um aéreozinho E uns grandezinho Mas eu falo pra vocês galera Ficou muito mais fluido o rolê Muito mais fluido mesmo Tá ligado? E infelizmente Tá chovendo E já já Eu abro a Gol Roller Ali às nove São sete e meia da manhã Vamos ver se essa garoa passa E ainda dê tempo de andar Se não É nóis Tá ligado? E não deixe de usar o seu cupom De 5% Zamba Na golroller.com.br Ou chamar a gente no Whatsapp E você tá vendo esse vídeo Terça-feira É Sexta-feira agora Não vai ser vídeo De dica de manobra Vai ser um vlog Patinando na chuva Com o Alisson Então Sexta-feira Vlog Patinando na chuva Com o Alisson Demorou? É nóis Com o Alisson